Hoje não, o plano foi bem superior, foi impressionante aí. Acho que nem os mais planistas esperavam por isso aí, Tino. Você esperava esse 2x1, mais um 2x1? Aaaaaaah! Vamos, caralho, bora! O Tigrão está em comemoração, comemora! Planistas do Brasil e do mundo, né? E agora a gente tem o último, a grande final do dia, né? Não, 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 calma, calma aí, calma aí, Carine, calma aí, Carine. Comemora tranquila, comemora tranquila, calma. Bota, bota no homem, que isso? Tamo junto, minha querida, bota! Calma, bosta, rapaziada! Eu vou, eu vou, calma, segura aí, caralho, vamos, pô! Oi, oi? O plano era 36% só, velho. Calma, 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 vamos respeitar todo mundo, pô!